Me joga muito alto Música Fala galera aqui é o Lucas Vox e é nóis sua cachurra Então, eu tava me lembrando aqui uns tempos atrás quando eu era pequenininha assim, pequenininha assim Quando mamãe me mandou, fez comer fígado Primeira vez que eu comi fígado É doido se não for muito bom não, doido, ó Desceu, nesse dia quase apanho, mamãe quase me mata, doido Mamãe quase me mata Eu disse, mamãe eu não quero comer fígado Mamãe só falta me matar, doido Me bateu, mamãe me bateu Rapaz, mamãe me bateu de mar, doido Mamãe me bateu Eu apanhei Primeira sorte que minha mãe me deu Nunca mais eu vou reclamar Nunca mais eu vou reclamar De, ah mamãe vai me dar comida Do que é o que? Eu não quero comer isso, ah não quero comer isso aqui lá Não dá certo Nunca mais eu fiz isso, nunca mais Nunca mais Nunca mais eu vou fazer isso com minha mãe Nunca mais, se eu quiser morrer de novo Tava aqui fazendo o que criança não deve fazer Assistindo o x-vídeo O site era quase meu, já tinha assistido os vídeos tudinho Aí tudinho tava aqui ó Eita coisa boa Aí do nada mamãe E Lucas Ô mãe Vem comer O que eu vou comer mãe? É fígado de boi Ah eu não quero É o que filho de rapariga? Tu não vai comer o fígado não? Tu não sabe o que é esse fígado? É fígado de porco Tu vai comer, não tem jeito Tu vai ter que comer esse fígado Ah mãe eu não quero Mas eu não quero Véio tu imagina aí eu passando sufoco Com minha mãe chegando com um cabo de vassoura E um cinto pra me dar Doido Eu com a morre nessa hora Ela pegou e disse que ia me dar Eu disse eu não quero comer fígado Mas ela disse que ia me dar É o que? Tu não vai comer? Isso é pra te aprender Que eu trabalho todo dia pra dar comida pra aqui Eu subi em cima da cama E eu não tinha de bater Pensa que parou? Não Bateu na minha perna Arrancou foi nove cabelinho da perna Queimou tudinho O que? Subi em cima dessa cama Bora Desce daí agora Tu não vai descer não hein? E essa foi a rapada fatal Que eu me fiz com meu fígado Porque se eu não tivesse comido fígado Ela ia me bater muito mais E até hoje eu gosto de fígado Fígado é muito bom Recomendo vocês comerem fígado de boi Muito bom fígado de boi E esse foi o final da história do fígado Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho para receber todas as notificações do meu canal Deixe aqui embaixo Perguntas e respostas Também deixe aqui o que vocês querem para que eu fale Algum vlog legal que eu possa fazer E desafios caseiros Estou cumprindo desafios caseiros Eu me vejo no Facebook Sérgio Lucas Vou deixar aqui o link Aqui embaixo Estou fazendo um desafio Que é imitando fotos de meninas Deixa lá Se você quiser Vai imitar sua foto Deixa lá Me segue E Até mais Tchau 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 Tchau